Guedes quer ressuscitar de qualquer jeito mais impostos com outro nome imposto digital é mais é o CPMF de capa nova de roupagem nova de sentido novo mas a intenção sempre será a mesma mais impostos para a população brasileira pagar porque os ricos não pagam mas os pobres eles pagam sempre sempre infelizmente é isso olha só pessoal Guedes deve mudar regras do acesso a bônus salarial é aí o PIS PASEB certo mais precisamente olha só o texto final do Renda Brasil deverá alertar ou alterar regras do abono salarial mediante aprovação do presidente para com a decisão de cancelar o PIS PASEB o ministro da economia o senhor Paulo Guedes está tentando modificar as normas de concessão do benefício o assunto começou a ser debatido ainda nesta semana quando o chefe de estado cancelou o lançamento do novo projeto social que se que seu texto fosse editado certo olha só para lançar o Renda Brasil o ministro da economia sugeriu uma série de cortes no orçamento público entre as respostas propostas estava o fim do pagamento do abono salarial atualmente o projeto contempla cerca de 12 milhões é de pessoas que recebem valores de 1.045 a uma renda de até dois salários mínimos de 1090 ao ser informado da proposta o presidente discordou e disse que sua validação colocaria em desvantagem a classe trabalhadora de acordo com ele realmente é necessário reorganizar as contas públicas mas isso não pode ser feito sacrificando a sociedade certo segundo bolsonaro ele disse não podemos fazer isso aí como por exemplo a questão do abono de quem ganha até dois salários mínimos que seriam 14º salários não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar o bolsa família ao renda brasil ou como for chamado esse novo programa defender o presidente ele disse não posso tirar dos pobres para dar a paupérrimo e porque não tirar dos mais ricos dos milionários é para dar para os pobres para dar para aquele que de fato está precisando aí de uma ajuda nesse momento de crise certo bom mediante o questionamento do seu chefe guedes deu início a um estudo que visa alterar as regras da liberação do abono salarial atualmente o pagamento de forma total é feito para quem trabalha de carteira assinada por 12 meses além disso a renda como citado deve deve ser de até o dobro do piso nacional certo visando reduzir o número de beneficiários guedes sugeriu um corte nessa faixa salarial sua nova sugestão é que agora o abono seja concedido a apenas para quem recebe 1.045 e o que significa é uma redução ao menos a metade da sua folha de orçamento que custa de 18,3 bilhões por ano então segundo guedes só vai receber pispaseb quem ganha até um salário mínimo quem ganha acima de um salário mínimo a dois salários mínimos no máximo não terá mais esse direito né quer dizer não tiro tudo mas tiro a metade né então aí muitos recursos que pode ser mexido principalmente principalmente aqueles recursos aqueles dinheirinhos que a gente sabe de onde está milhões e milhões e milhões certo de onde tirar milhões e milhões que sobra dá e sobra certo outra proposta também é avaliação de repassar as despesas do do INSS como auxílio doença para as empresas guedes defende que o pagamento passe a ser feito pelo contratantes e deverá repassar a possibilidade de reduzir os gastos desses destes nos envios das contribuições sua sugestão já está inclusa no relatório da medida provisória a MP 891 que sugeriu também a antecipação da metade do 13º salário para os segurados do INSS no ano passado é válido ressaltar que no entanto a decisão de repassar os pagamento do auxílio doença para as empresas não irá reduzir a folha de pagamento do governo todavia deverá dar mais tempo para que a administração pública consiga levantar mais recursos todas as edições deverão ser apresentada até ser a sexto sexto modo que deixa o valor do renda Brasil em provavelmente 300 reais mensais então mais impostos pode estar surgindo aí camuflado em um nome bonito diferente mas o significado é o mesmo e quem vai pagar é a população e não os mais ricos como sempre muito obrigado pelo seu carinho eu sou Verusa Figueiredo sejam todos bem-vindos tchau tchau